Tô maluco Eu equipei magias Tá começando a ser gay E ficar atacando fogo não é gay? Não, nada de gay ficar atacando fogo Magiazinha de fogo Hahahaha Ahhhhh Sou alfa Ah eu também sou É que vou usar aqui Vamos ver então quem tem essa porra nesse lugar Que é a escada pra subir Eita, tem um veado ali E tem um monte de esses veado aí que tá com a magia tudo em volta Que me matou Vamos ver, vamos ver isso aqui pra ver se é legal A gente vem aqui e a gente faz Oh louco Muito foda O tiozão tá dormindo? Muito foda Eita Eita Que? Que que é isso? Nossa, que bonito Nossa, muito Bonito Nossa Ele tem 100% de defesa 94 94 Ah, 94 não é 100 Ai, mas eu acho que é uma arma, né? Não é o escrito Ah Muito foda Nossa, eu tenho que testar também o Glintstone Nails Que nem comprei essa merda Eu não tinha dinheiro Tava fodida Eu tinha morrido mil vezes Oh no Snake Eita Eu odeio esse lugar E a gente odeio esse lugar totalmente de graça Porque a gente não precisava ter feito nada que a gente fez Pois é, mano Nossa Senhora Esse jogo é muito ruim E aí, arrombado Vai tomar E aí, seu arrombado Aqui, toma Na costela Vai embora Adeus Toma, moço Toma, moço Olha, ele tá lendo Que bonitinho First off, research And then edge Ah, não Do que pariu I wanna go home And then edge Deixa que descobrir essa daí Opa Né, nossa Tá um problema Muita vida A gente usa Escado Tree Fragments Skid 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 Opa Aqui é o caminho Buraco Tem algo? Tem Beleza 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 Visions Of something Fire Serpent Incantation Launches a threaded Serpentine flame Charging Intensas Potency When the flame They received From Nesmer Would not find Purchase Within them The Fire Knights Relied On Fire Incantations To honor Their bond Ah Gays Hum Viadinhos Nossa Muito foda Mano Venha O que você está fazendo? Eu estou atacando aqui o vento Oxe Vou ficar atacando o vento Aqui tem um cheiro de alguém vai tentar derrubar nós Aqui o local Chegamos ao local Sim é o local É o local É ele mesmo O local Muito foda Pelo amor de deus Como é que eu estou disposto de encontrar tudo isso? É agora tem o que tem que fazer mesmo que ele falou Nossa tem um item ali naquela engrenagem aqui Filhas das putas Meu deus Cadê a escada? Ah tem como subir ali pra descer Pra pular no item da engrenagem Todo o outro lado Não Ali Olha lá Tá 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 Ele falou que tinha que descer uma escada Ai que legal isso aqui Eu não tenho fogo Ah é você é gay agora Vamos ver isso Nossa senhora 3 mil dedano É ué Coisas da DLC A gente tem que esperar coisas muito fodas Nossa Lá vem o Moogers Só o Moogers Nossa agora eu vou ficar só atacando magiazinha Ai meu irmão já tá suando de novo Oh no Vai logo Não gosto de altura Ai eu olhei pra baixo Eu tô olhando pra baixo Shrek eu tô olhando pra baixo Acho que é Por ali? Por aonde? Calma eu tenho que pegar o item ali Eu não Mas como que volta depois do item? O item da engrenagem? Ah dá pra pular para o outro lado ali E subir ali Ah tá Dá suave First off left And then brush the side of my head Wow A wrath from afar Oh Yipi Fires a golden shockwave that knocks back nearby foes Charge increases the size of the shockwave When the Elden Ring was shattered The people of the realm of shadow Felt it too and fear it as a sign of the earth tree's wrath Vixi É falar merda mas tem medo né? Né? Filhas das putas Entendi Tem um item ali também Ah meu Ah meu Você precisa mesmo fazer isso comigo? Ah Meu Deus Não deu Nossa eles são muito Ah não Sim Nossa eles são muito filhas das putas mesmo mano Bota um cara com wrath from afar bem ali Até parece que eu não conheço Até parece que eu não conheço Mas é gentil Filhas das putas Eles são E aí Little Egg tá live Fazendo DLC parries In deflects only No rolling or jumping attacks Olha lá Olha lá ele Olha lá ele Olha lá ele Ai ai Cê pode vir até aqui até agora é isso? Puta sobe A Freya ainda tá aqui tentando ler? Meu Deus amiga Puta que pariu hein Cê não conseguiu até agora minha querida Tá foda viu Eu acho que não é para né Snakira Snakira Ah é isso Onde tá galera? Ninguém apareceu aqui A Leda tá ali ainda O tio Lee ainda tá com a Santrina Depois tem que falar com eles O Moor, o Ansba Cadê? É o Ansba O Ansba, o Moor e o Horn senti Estão Desaparecidos Missing Mas pelo menos A gente tá contra o Mikila E o Ansba Também E o Moor tava andando com ele Então Então é We are all in this together We are a team Também eu falei Eu falei pro Moor Pra ir all behind him Também Sim Então acho que a gente Não vai ficar triste Se a gente falar que a gente Vai matar o Mikila Sim Vou matar essa bicha viu Mas eu vou lá também Tudo bom Tudo bom Tô aqui na 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 storehouse back section Já volto Where is Serpent okay? Tô aqui